Vamos aprender a salvar um documento no caso de uma escultura 3D. Para salvar o nosso documento, vamos no nosso menu de ferramentas. Encontramos ele também no nosso menu. Clicamos em salvar como, vamos escolher um diretório, dá um nome para o nosso arquivo, para a nossa escultura. Ele salva como ZTL, clicamos em salvar. Assim temos o nosso arquivo, no caso escultura salvo. Diferente do modo de salvar para ilustração.